O que você quer ser quando crescer? Todos os dias, na sua cidadezinha no Rio de Janeiro, Renato Saraiva pensava nisso. Ele acreditava que os estudos mudariam a sua realidade, mas não imaginava o grande mestre que iria se tornar. Escola de formação de professores, sargento da aeronáutica, faculdade de direito, oficial de justiça, foram muitas as experiências até chegar ao Recife, quando a sua carreira como procurador do trabalho, professor e autor de livros da área deslanchou. Em 2009, realiza o sonho de compartilhar os seus conhecimentos e colocar em prática suas ideias como professor e empreendedor. Nasce o Complexo de Ensino Renato Saraiva, o nosso sede. Desde os primeiros passos, os colaboradores abraçaram a instituição, junto com o Renato, tinham certeza de onde queriam chegar. No início, a aposta foi no ensino presencial, mas logo descobrimos que estar perto pode ter vários significados. Chegou a hora de mergulhar no universo online e, para nossa surpresa, conseguimos ficar ainda mais próximo dos nossos alunos. Para garantir toda a estrutura necessária, ao levar a educação de qualidade para todo o Brasil, contamos com 150 colaboradores em diversos setores e frentes de trabalho. Para estarmos todos os dias e 24 horas no ar, desenvolvemos um sistema próprio de gravação, onde o professor consegue preparar a sua videoaula de forma remota, com toda a qualidade de um estúdio profissional. Tudo isso porque nossa missão é só uma, promover conhecimento para impulsionar carreiras, não importa onde ela esteja. E nada mais justo do que dar crédito à fonte de todo esse conhecimento, nossos professores. Com o corpo docente formado por mestres, doutores, autores de livros e profissionais experientes, não tinha como ser diferente. Nos tornamos o maior curso online preparatório para concursos públicos e exame de ordem do país, contribuindo para que milhares de profissionais conquistem o sonho da aprovação. Desde o início, em cada aula gravada, em cada evento realizado, em cada dica compartilhada, nossos objetivos sempre foram claros. E estava na hora de dar mais um passo rumo ao futuro. Em 2017, adquirimos a mantença da Faculdade de Negócios do Recife e nos tornamos Faculdade SEBS. No ano de 2018, inauguramos a nossa pós-graduação presencial. Em 2019, lançamos com sucesso a pós-graduação à distância da Faculdade SEBS, alcançando mais de 5 mil novos alunos no primeiro ano. A união de ideias, conhecimentos e experiências vem levando o melhor ensino à distância na área do direito aos quatro cantos do Brasil durante todos esses anos. Já são 11 mil novos alunos desde então. acompanhados por um corpo docente formado por juízes, promotores, procuradores, mestres e doutores, autores de livros renomados que se inspiram na sua vontade de conquistar o mundo. Contando hoje com dezenas de cursos de pós-graduação, em mais uma conquista, a Faculdade SEBS passou a oferecer o mestrado profissional em Direito. Aprovado pela CAPES, sua primeira turma foi formada no segundo semestre de 2020. A Faculdade SEBS soma interatividade, inovação e qualidade acadêmica para fazer a diferença em uma formação de referência que crie possibilidades para a realização de mais e mais sonhos. O menino Renato tinha razão. A educação mudou a vida dele, mas também continua mudando a de milhares de alunos. E essa é a maior vocação da Faculdade SEBS, unir toda a base de conhecimento teórica com a aplicação prática dos conceitos de Direito para que o nosso aluno vá mais longe e faça diferença em sua história. Então, vamos juntos? Legenda Adriana Zanotto